E a gente vai retornar lá pra fora agora, onde está o repórter Diogo Monteiro, que tem mais informações pra gente sobre as estradas neste final de feriado de carnaval. Diogo está na BR-277. A gente percebeu desde o início do jornal, Diogo, um aumento aí no fluxo de veículos, né? Não há aquele congestionamento, mas o número de veículos por aí é visivelmente maior agora, né? Boa noite novamente. Olá, mais uma vez boa noite, Rafa. Todos que acompanham o Litoral Urgente. De fato, é um movimento que vai crescendo, né, Rafa? Muitos aproveitaram, então, pra curtir um pouco mais a praia durante o dia. Claro que mesmo com toda a chuva, mas quem aí tem casa na praia aproveitou um pouquinho mais pra tomar um café aqui no Litoral. E aí agora já está começando a se deslocar para a capital do estado, né? Já que muitos voltam ao trabalho nesta quarta-feira pela manhã. E claro, tem alguns privilegiados, né, Rafa, que voltam apenas a partir das 13 horas da quarta-feira. Então, também vamos ter esse movimento na quarta-feira pela manhã de pessoas que só vão trabalhar no período da tarde ou noite, que vão, então, deixar o nosso litoral do Paraná. E a gente segue ainda acompanhando a movimentação do trânsito e também pedindo para os motoristas muita cautela e atenção, principalmente nas BRs no acesso para a capital do estado. Nós vamos falar agora de uma situação que aconteceu, então, nesta segunda-feira, dia 21, na altura do quilômetro 667, lá em Guaratuba, na BR-376, onde um caminhão precisou utilizar, então, um espaço reservado para caminhões que têm falha mecânica, né? Esse espaço é conhecido como área de escape. Um caminhão carregado com tubulações de aço que pesavam, em aproximadamente, 26 toneladas, precisou entrar na área de escape, né, utilizou ali 40 metros da área para poder parar. O condutor não ficou ferido nessa situação, né, porque estava aberta ali, então, a questão da área de escape. Ele conseguiu desviar o seu caminhão, evitando uma tragédia aqui no litoral do Paraná. Então, a gente pede também para que os motoristas tenham muita atenção. Olhe sempre no retrovisor, porque muitas vezes está ali dentro do carro, som ligado, conversando com o pessoal que está dentro do carro, não percebe o perigo que está acontecendo do seu lado, principalmente nas nossas regiões, que têm muitos caminhões que trafegam, então, aqui no litoral do Paraná. E uma outra informação, Rafa, em relação ao tempo de viagem do motorista que sai do litoral do Paraná em direção à Curitiba, capital do estado. Neste momento, o fluxo de veículos no sentido Curitiba-Paranaguá, o tempo médio de viagem de 1 hora e 13 minutos. No sentido contrário, no sentido Paranaguá-Curitiba, neste momento, o tempo de viagem é de 1 hora e 15, né, esses dados são do aplicativo Waze, que atualiza, é atualizado por motoristas que utilizam o aplicativo. E, claro, a tendência, né, conforme as horas forem passando, é que o tempo de viagem demore um pouco mais, até porque está chovendo, tem obras do quilômetro 42, e o motorista precisa ter muita atenção aqui na nossa região, Rafa. Exatamente, Diogão, de agora até amanhã, após o almoço, o movimento deve ser intenso mesmo, dando uma queda aí no período de madrugada. É um horário alternativo, inclusive, para você que não quer correr o risco de ficar parado na estrada. Diogo Monteiro, obrigado pelas suas informações. Obrigado por assistir.